E aí pessoal, estamos aqui na luta do Thomas Almeida contra o Jonathan Martinez Thomas Almeida que está sem lutar desde janeiro de 2018, são quase 3 anos parado Está voltando agora, ele subiu de categoria, lutava no peso galo E agora está lutando no peso pena Ele estava tendo os problemas no olho, teve que passar por cirurgia no olho Mas agora está de volta o brasileiro, que é um cara muito talentoso em pé Tem uma trocação perigosíssima E vamos ver como é que ele vai voltar hoje, depois de quase 3 anos parado E hoje ele vem de uma má fase, ele vem de duas derrotas seguidas para o Rob Fonte e o Jimmy Rivera Tem a chance hoje de recuperar o caminho das vitórias Fim do primeiro round, o Tominhas está lutando mais cadenciado, está se segurando mais do que de costume Mas ele acabou perdendo esse primeiro round, eu acho que o Martinez foi um pouquinho melhor Não foi um round dominante para ele, mas acho que ele saiu melhor Então 10 a 9 para o Martinez Então vamos lá, agora para o segundo round Pessoal, agora o segundo round, vamos lá Opa, bom chute agora do Martinez Bom cruzado do Tominhas Muitos golpes do Martinez estão entrando na guarda do Tominhas Está acertando bons golpes O Tominhas já está com sangramento aqui no olho Por enquanto o americano vai vencendo mais um round Falta dois minutos aqui para acabar Opa, ajoelhada agora do Martinez Deu uma desequilibrada, mas acertou um belíssimo golpe no brasileiro Bom golpe agora do Tominhas, bom cruzado Opa, sentiu ali o cruzado do Martinez e do Tominhas Fim do segundo round Para mim 10 a 9 de novo para o Martinez Encaixou ótimos golpes nesse round Tem uma ajoelhada ali que foi belíssima Só que ele acabou se desequilibrando logo depois do golpe Aí não pôde dar continuidade Esse round aí foi dele Acertou os melhores golpes sem dúvida Vamos agora para o último round E o Tominhas tem que buscar o nocaute Vamos lá, último round agora Eu estou achando que o Tominhas está com uma certa dificuldade De encontrar distância Olha, ele tentou a queda agora Mas não conseguiu derrubar Eu estou achando que ele está com dificuldade de encontrar distância Talvez seja por causa do tempo parado Quase três anos parado é muita coisa Mas ainda assim ele está perdendo esse combate E ele precisa ir para cima Porque senão ele vai perder para os pontos Opa, bom cruzado do Martinez agora Balançou o Tominhas Opa, bom direto agora do Tominhas Vai para cima Fim do combate Nesse round eu achei o Tominhas um pouquinho melhor Eu dou 10x9 para o brasileiro nesse terceiro round Porém, na luta toda Eu vi vitória do Jonathan Martínez por 29x28 Venceu os dois primeiros rounds E aí o brasileiro venceu o terceiro Então, na minha opinião O brasileiro perdeu esse combate Perdeu o seu retorno ao UFC E vamos ver agora a decisão dos juízes Para ver se eles concordam com a minha opinião Vamos lá Vamos ver agora a decisão 30x27 Jonathan Martínez venceu na decisão dos juízes 30x27 É um resultado assim Que dá para entender até Porque o último round foi bem acirrado Dava para ir até ele para qualquer um Já os dois primeiros rounds eu achei que foram do Martínez Acabou não dando para o brasileiro Thomas Almeida Acho que ele sentiu bastante esse tempo fora do octógono Porque estava com dificuldade de encontrar distância Não estava tão agressivo quanto ele costumava ser Só que, apesar disso, ele não lutou mal Ele lutou bem Só acho que ele sentiu esse tempo fora do UFC Esse tempo fora sem lutar Mas é isso aí O Thomas ainda é um cara novo Ele tem 29 anos Então tem muito pela frente ainda pela carreira E pode ser que ele dê ainda a volta por cima Só que agora ele está em uma fase bem complicada Com esse resultado agora Está com 3 derrotas seguidas E é bom então ele ficar de olho Porque a próxima luta pode custar o emprego dele Mas é isso aí galera Muito obrigado por terem assistido Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe aí seu like E se inscreve no canal Já ativando o sininho das notificações Para não perder o próximo conteúdo Peço também para você me seguir no Instagram Que lá tem notícias e conteúdos diários Sobre MMA Então segue lá no Instagram Para se manter atualizado No mundo das lutas E é isso aí galera Muito obrigado por terem assistido E até a próxima